ALEX STADIUM E no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga, que os times correspondam em campo. Essa é a escalação do Brighton, tá prontinho pro jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1, e aí? O Villani na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola, mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Do outro lado, o time também pronto escalado. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Thank you, the Almec Stadium. Enjoy the game. Quero ver. Apinta o árbitro. Começa o jogo. A bola começa a rolar. Você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. A bola muda de lado. Well back. Aparece bem a defesa. Corta. Olho nele. Tá enfoguetado, Caio. Vamos ver o que ele apresenta hoje. Tem uma facilidade impressionante no cabeceio, Villani. Mesmo com a marcação em cima, costuma levar perigo na bola aérea. E o time explora bem esse tipo de jogada. Carrega no ataque. Carrega no ataque. Tem opção. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Tonei. Tonei. Ele vem carregando o ataque. Foi bem. Intercepta o passe. Acaba com o ataque. O Elber. Vai conduzindo com a bola no pé. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. Tonei. Gira. Toca. Com paciência. Procurando o momento certo. Mas a jogada é interrompida. Melhor para a marcação. Gross. O Elber. Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Preferiu a bola curtinha. Os números confirmam o que a gente está vendo, Vilani. O jogo está abrigado. Com uma posse de bola bem dividida. E muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0x0 até aqui. Jogo duro. Inclusive sem gol, Caiova. Vamos nessa. Corta a zaga. Mata o ataque. Puxa o ataque. Tem apoio. Bom desarme na defesa. Sem falta. Linde. Enfiada. Tem perigo. Cai cedo. Está aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. A apita a arbitragem começa o jogo. Sensacional. Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Segundo tempo. Vamos nessa aí. E aí, Esportes mostra para você. Até aqui. Tudo igual no placar. Boa leitura do lance. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Sonei. Sonei. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando para desempatar o jogo. Mantenha a posse. Mantenha a posse. Segue buscando o espaço. E é para passar a frente. Entrada precisa na hora certa para ficar com ela. Gross. Vai descendo. Ganha campo. Deixa a marcação para trás. É para fazer. Tocou e é gol. Gol. Placar aberto. Sai o primeiro gol. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E daí saiu a finalização. Precisa. De perto. E foi só sair para o abraço. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Um a zero. Chegamos a marca de 15 minutos. O time segue tocando. Esperando a brecha na defesa. Sonei. Vai bem o zagueiro. Bloqueia o cruzamento. Se tem campo. Ele carrega. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Segue no contra-ataque. Preciso. Intercepta o passe. Desarme preciso. Só na bola. É escanteio. Atenção. Escanteio na área. Atento. Arrepia. Batida do escanteio. A batida. Bloqueio preciso. A bola segue em jogo. Recuperam a posse. Passou de passagem. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Está no campo inimigo. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Tira a bola. Desarma. sobra campo pelo lado estão no campo inimigo minutos finais, quero ver vem a luta pelo empate se estica todo o goleirão para salvar mudanças táticas os técnicos quebram a cabeça vão mexer cobrou na área olha só o escanteio está ali, tem pressão defendeu, estava esperto cai cedo olha só, não saiu, está em jogo a jogada é boa intervenção para salvar na área de defesa subiu a placa mais dois minutos de tempo acrescido festa para o apito final para vencer em casa acabou vitória apertada por um gol mas está valendo três pontos na ponta e mais confiança para o grupo acho que ele jogou bem Caio quero ouvir a sua opinião é a que vale boa atuação dele Vilani pelo gol que ele marcou e por ter sido tão importante para o time garantir a vitória sensacional o goleiro faz a ponte que pega é para fazer tocou e é gol gol placar aberto estão no campo inimigo minutos finais quero ver vem a luta pelo empate mudança as táticas os técnicos 소리 do ele não lembher ele ela 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 Obrigado.